Música Colegas vereadores, ao nosso prefeito Baxir Abas, que se encontra, aos professores, à imprensa e aos munícipes, e aos secretários da município de Lula Vitória. Eu também quero parabenizar a vereadora Landra. Durante muitos anos trabalhei, fazia manutenção nas escolas em creche, a gente sabe as dificuldades que as diretoras enfrentam. Então, seremos parceiros, com muito carinho, vamos tratar desse aqui, fazer as partes mais essenciais, onde tem mais procura por alunos. Podem contar com a nossa parceria aqui, vamos ajudar vocês. Também falar da justa homenagem ao senhor Tassílio Amaral, uma pessoa que viveu aqui na nossa cidade, quem que não conhecia ele, e toda a família Amaral que se encontra aqui, a minha prima Neuza, que é sogra do... Não, que é sogra, que é nora do senhor Tassílio, uma pessoa, parafuso também, muitos e muitos anos conheciam, uma pessoa muito benquista aqui na cidade, um caminhoneiro, um colegão, de muitos e muitos anos. Então, parabéns a toda a família Amaral pela justa homenagem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.